Magali e franjinha, hein? Feijões mágicos! Mas antes da nossa historinha, já aproveita pra se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações pra ficar por dentro de todas as novidades. E agora, vamos pro vídeo! Oi, franjinha! Franjinha? Ah, desculpe, Magali. Estou concentrado em minhas análises. Hum, que balinhas bonitas! Não são balas, são feijões. Feijões? Com essa cara de bala? São feijões geneticamente modificados. Estou fazendo alguns experimentos. Está tentando fazer feijões com gosto de bala? Não! Esses feijões são capazes de alterar a estrutura genética de quem os comer. Ou seja, o corpo da pessoa poderá se transformar. Os efeitos devem ser temporários e inofensivos. Mas acho que os feijões não estão prontos pra teste. Seria muita irresponsabilidade testar em humanos. Você comeu os feijões, né? Não! Magali! Ah, foi mal! Não resisti! Eles são tão bonitinhos! Mas o gosto não é lá essas coisas, viu? Está precisando melhorar. Não tem gosto de bala. Magali! Ah! Interessante! Virei uma nuvem! Os efeitos são rápidos. Não quero ser uma nuvem, Franjinha! Uaaaa! Ei! Espera aí, Magali! Os efeitos devem ser temporários. Você logo voltará ao normal. Devem ser? Há 85% de certeza. Fronjinha? Fronjinha! Estou indo embora! Não vá! Fique! Não consigo! O vento está me levando! Vou pegar você! Não se preocupe! Sério, Fronjinha? Uma rede? Hehe! Foi uma ideia ruim, né? Mas agora vai dar certo! Ei! Espera o pão! Ahá! Deu certo! Hã? Magali? Você quer dizer alguma coisa? Não precisa agradecer. Fronjinha, seu maluco! Ah! Me tira daqui! Estou toda espremida! Tá bom! Vou reverter o aspirador. Ah, bem melhor! E lá vamos nós de novo! Pensa, Fronjinha! Pensa! Uau! O bairro do limoeiro é muito bonito aqui de cima! Bom, às vezes a melhor solução é a mais simples! Logo... Jeremias! Oi, Jere! Fala, Fronjinha! Você pode me ajudar? É importante! Claro! Manda! Tá vendo aquela nuvem lá em cima? Ah, olha o Simbuka fazendo xixi no lugar errado! Impressão minha ou aquela nuvem está falando? É uma longa história! Conto depois! O que importa é que logo aquela nuvem faltará a ser a Magali! Quando isso acontecer, preciso que me ajude a pegá-lo com este lençol! Oh! Assim! A transformação será gradual e ela deve cair devagar! Quanto menos eu souber, melhor! Mas prefiro garantir, né? Ih! Olha lá! A Mônica! Oi, Mônica! Algumas horas depois... Oi, Pai! Oi, filha! Brincou bastante? Não! Pois virei uma nuvem e fiquei voando por aí sem rumo até agora e pouco! Ha ha! Ah! A imaginação dessas crianças! De qualquer forma, chegou bem na hora do almoço! Oba! O que vai ter hoje? Arroz, feijão, bife e salada! Ah! Então deixa! Como assim deixa? Não vai querer almoçar? Você nunca fez isso antes! Não é por nada, papai! Mas acho que já deu de feijão por hoje! Fim! E se você gostou dessa historinha, deixe seu like! Muito obrigada por assistir! Até a próxima! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto